Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago pra vocês nascidos em 1989 os acontecimentos mais importantes. Espero que vocês gostem e assistam até o final, pois vou deixar um presente que tenho certeza que irão curtir. Não se esqueçam de dar o like e compartilhar com seus amigos. Aproveitem para se inscreverem no canal gerando curiosidades e ativem o sininho para ficarem por dentro de novos vídeos que postarei aqui. Então vamos começar? Dia 15 de janeiro. O ministro da Fazenda Mailson da Nobrega lança o plano verão e uma nova moeda no país, o Cruzado Novo, que equivale mil cruzados. Dia 18 de março. Em São Paulo é inaugurado o Memorial da América Latina, um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer com o conceito e o projeto cultural desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Dia 8 de maio. O secretário-geral do Itamaraty, Paulo Tarso Flecha de Lima, assina na Embaixada Vietnamita em Havana, Cuba, um documento. Que estabelece as relações diplomáticas com o Vietnã. Dia 20 de maio. Palmas, capital do estado de Tocantins, é fundada. Dia 2 de agosto. Morre aos 76 anos o cantor Luiz Gonzaga, o rei do Baião, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Dia 3 de setembro. Um voo Varig 254, com seis tripulantes e 48 passageiros a bordo, cai na Floresta Amazônica, próximo a São José do Xingu, na Serra do Caximbo, matando 13 pessoas. Dia 24 de setembro. O piloto Emerson Fittipaldi conquista o título de Fórmula Indy ao vencer o Grande Prêmio de Nazaré, na Pensilvânia, Estados Unidos. Dia 17 de outubro. Presidente José Sarney sanciona a lei do divórcio que reduz o prazo de separação. Dia 15 de novembro. São realizadas as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960. Dia 16 de novembro. Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva passam para o segundo turno da eleição presidencial. Dia 17 de dezembro. Fernando Collor de Melo é eleito o 32 graus presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. 17 de dezembro. Os sequestradores do empresário brasileiro Abílio Diniz entregam-se e o libertam na zona sul da cidade de São Paulo. Bom, então vamos ao presente que promei para você que ficou até assistindo ao vídeo até aqui, vamos relembrar quais os maiores sucessos de 1989. Está curioso? Então vamos conferir logo abaixo e vou deixar o link de cada sucesso nos comentários. Lá vem o sol, Lulu Santos. Do disco Amor à Arte de 1989. Bem que se quis, Marisa Monte. Em 1989 gravou o seu primeiro especial posteriormente lançando em LP e VHS. Pais e Filhos, Legião Urbana. As Quatro Estações é o quarto álbum da banda brasileira Legião Urbana, lançado em 1989. Uma barata chamada Kafka, Inimigos do Rei. A banda foi formada em 1987, no Rio de Janeiro. Flores Titãs. Ongles Blanc é o quinto álbum de estúdio da banda, lançado em 16 de outubro de 1989 pela WEA. Para Lamas do Sucesso Lanterna dos Afogados. Big Bang é o quinto álbum de estúdio, lançado em 1989. Teoria Biquíni Cavadão. O terceiro disco, Zé, lançado em 1989 em placa os sucessos. Teoria Meu Reino, e Bem Vindo ao Mundo Adulto. Paixão Antiga, Timaya. A Francesa, Marina. Alívio Imediato. Engenheiros do Havaí. Alívio Imediato foi lançado em 1989. Essa noite não, Lobão. Sob o Sol de Parador é o quinto álbum do cantor, lançado em 1989 pela BMG. Oceano, de Havan. Oceano, é o décimo álbum do cantor, lançado em 1989. E claro, entre tapas e beijos, Leandro e Leonardo. E é isso pessoal, esses foram os fatos mais relevantes acontecidos no ano de 1989, e as músicas de sucesso. Me digam nos comentários qual o dia que você nasceu, e qual a música vocês mais curtiam. Espero que tenham gostado, curtam e não se esqueçam de se inscreverem no canal Gerando Curiosidades. Até a próxima!